E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONETE no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net. Estou com a Gabi hoje aí. Dá um oi, Gabi. Fala aí, rapaziada. E a Gabi parece que está comendo batata. E, guys, é o seguinte. Hoje eu estou na revanche aqui, guys. A Gabi, ela pediu uma revanche. Tem 160 dólares para você, Gabi. Eu começo dessa vez. E você vai ter que... Ou você quer começar? Você começa. Tá. E a Gabi está com a boca cheia. E a gente vai fazer o seguinte, guys. 160 dólares cada um. Quem profitar mais ganha? Eu, como sempre, vou ganhar, né, cara? Porque a Gabi é ruim e azarada. Fazer o quê? Bora lá, guys. Eu vou até facilitar para ela, guys. Eu vou facilitar para a Gabi. Beleza? Para ela ganhar hoje. Vou começar abrindo duas bitcoins de 45 dólares. Você vem em faca para andar assim como mortal. Não é possível. Mano. Não. Beleza. Veio 57 dólares. Perdi metade. Eu tenho... Como tiver 160 é ela. Então eu tenho ainda uns 68 dólares. 68 dólares. Eu vou abrir aqui, guys. O que eu vou abrir? Eu vou abrir uma hipercanaife. E eu tenho 3 dólares. Eu estou facilitando para a Gabi, guys. Eu estou facilitando para ela. Vamos ver. Gatizinha doffler. Beleza. Então, guys. E... Nossa, 130 dólares. E 3 dólares que me sobrou. Agora eu vou dificultar para a Gabi. Porque eu vou ganhar uma up de 150 dólares. E eu tenho 16 centavos. Se vir, o vídeo acaba por aqui, tá ligado? Não é possível. Temoramento. 16 centavos. Eu vou pegar uma... Navajinha. Navajinha. Bem top. Vou ter 6, hein? E nem dá. Ah, já sei. 10 dólares. O cara, esses 16 centavos nem vai fazer falta. Ah, vai. Beleza, guys. Seguinte. Peraí que eu estou esperando uma resposta. Nada. Mano, seguinte. É... 160 eu fiz 190. Profitei. Mesmo jogando que nem outro eu profitei ainda. 190 dólares, Gabi. Eu fiz. E seguinte, Gabi. Você tem 160 dólares. Na hora que der 190 acabou o seu saldo. Só dá cal. Tá. Eu ri que abre 3, modo normal. Ela começou com a mesma cal que deu ruim para ela na outra hora. Relaxa. Beleza. Ela se ferrou já de começo. Não encaixa. Sim. Não é para baixo. Abre a caixa que tem o saldo. Abre 4... 3 saldo. 3 saldo rápido, Lé? Lenta. Beleza. Você tem ainda 90 dólares, mais ou menos. Parece que você tem 100 dólares. Beleza. Pode ter dado bom. Vai depender de quantos veio o pau. É, o pau veio barato. Deu ruim. Desce ela para baixo. Sim. Você tem 100 dólares. Abre 3 AK-47. All in? Aham. Beleza. Não, não. Só tem ela. Desculpa pelo latir do cachorro, pessoal. Verdade, né, mano? A caixa de AK saiu em maio do ano passado. Nunca mais voltou, cara. Desculpa pelo latir do cachorro, pessoal. Esses cachorros estão chatos, cara. Na moral, velho. Ganhou uma clavarine de... 16 dólares. Boa. Você tem 90 dólares. Vamos ver... Dá isso lá para baixo. Abre isso aí, ó. CT case. Abre 4 modo rápida. Abre de novo 4 modo rápida só. Beleza, não ganho nada. É a primeira do Profit. Hum. Tá. Abre 1 de 59. 1 de 59. 1 modo rápida. Beleza, abriu a 2 modo rápida. Beleza. Vai em caixas. Desce lá para baixo. Pode descer. Abriu a win de novo. Abre a win de novo. Abre a win block. Abre 3. 3 win blocks. Essa caixinha é boa. Sempre o ganho, né? 1 de 7 dólar. Nossa. Tá, 70 dólar. 3 mais 3? Aham. Abriu a K47 de novo. 3? Aham. Beleza. E a Gabi vai perder de novo, guys. Já vi tudo. É, Gabi. 70 dólar. Pronto. 70 dólar. Posso começar agora a profitar? Pode. Aham. Tá bom. Aham. Sobe para cima. Abre a K47 de 7. 74. Abre 4 modo rápida. Espera aqui. Aham. Modo rápida. Ah. Prejuízo. Aham. Abre. Você tem agora 30, 40 dólar. Tá. Vai em caixas. Abre. Desce para baixo. Abri 4 Eurovision. Pode ir rápido. Beleza. Profit. Profit. Você tem 26 dólar. Vai lá para baixo. Desce lá para baixo. Desce lá para baixo. Abre 3 de glock. Abre 3 de glock. Lento. Rápido. Lento. Você tem 22 dólar. E guys. Gabi entrou em desespero. Já perdeu. Já não. Ela tem 22 dólar para fazer 80 quase. Beleza. Abre de novo mais 3. Ela só não pode ficar ganhando infinitamente essa porra aqui. Ah não. Mas eu estava profitando 2 dólar. Então está. Que boa. Tem 17 dólar você. Beleza. 17 dólar? 18 quase. Abri. Desce para baixo. Abri aquela ali. Aquela da CTK. Abri. Abri 3. 4 modos rápida. Será aqui? Depois 3 modos rápida. Aham. 4 modos rápidos. Depois 3 modos rápidos. Abri de novo 3 modos rápida. Abri 4 modos rápida. Não está vindo. Você tem 12 dólar. Está mais. Mais uma vez. Tá. O que é dessa caixa? Já tem 9 e 28. Abre a Mortin. Mortin. Aham. Lento, rápido. Lenta. Falta vir uma faca agora. Eu preciso de uma faca. Eu não entendi assim. Então é uma puta de boca. Ó. Isso daí pode vir cara pra caramba. Sim. Ou barato. Vamos ver. É. Boa. Eu tenho 1,49. Olha aquela caixinha lá em cima. Aprimoramento. Vou pegar uma Doppler. Doppler. Aham. Essa aí. Vai colocar um pouquinho a mais você. É, guys. A Gabi com 160 dólares fez... 140, Gabi. É, Gabi. Perdeu de novo, cara. Que isso, Gabi. Tô rindo. Tô rindo, Tô rindo. 2x0, Gabi. 2x0, Gabi. Esse aqui ó. Tô abri zoando ainda. E, mano. Pra finalizar aqui. Finalizar com estilo. Vamos finalizar com... Não abro de faca, não. Não, com estilo, cara. Não, não. Pra quê, cara? Finalizar com estilo. Bora lá. A gente vai dropar uma faca aqui. Mano, a gente vai pegar uma baioneta feia de hoje. Tá, vai dependendo do valor pra vir e pra pagar, hein. Que isso? Não, calma aí. Calma aí. Guys, finalizamos com uma baioneta feia. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Profitão no final aqui, ó. Profitão. Estamos saindo no profit ainda, praticamente. É, com o que a gente iniciou. Exatamente com o que a gente iniciou. Beleza, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utiliza o código amiga aí pra ganhar o bônusão bem top. Mais o brindezão aí fazendo formulário. É isso. Vai dar um tchau aí, Gabi? Tchau, rapaziada. Falei, fui. E, Gabi? Só pra finalizar. Nem fudendo. É nóis, guys. Valeu.